Música Menina que vai à praia Vai tomar seu banho de mar Menina que vai à praia Vai tomar seu banho de mar O feral tem alegria Praia de Tamaracá O feral tem alegria Praia de Tamaracá Menina que vai à praia Vai tomar seu banho de mar Menina que vai à praia Vai tomar seu banho de mar O feral tem alegria Praia de Tamaracá O feral tem alegria Praia de Tamaracá Música Menina que vai à praia Vai tomar seu banho de mar Menina que vai à praia Vai tomar seu banho de mar O feral tem alegria Praia de Tamaracá O feral tem alegria Praia de Tamaracá Música 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 Música